Os meus pais se separaram, eu era muito menina. E a vida inteira sempre fui eu, minha mãe e minha irmã. O meu irmão mais velho, ele sempre morou com a minha avó, ele nunca morou de fato com a gente. Ele veio morar com a gente quando ele tava mais velho, mas isso um tempo depois. Enfim, como os meus pais se separaram, eu sempre fui criada muito solta. Sempre fiz o que eu quis, sempre dormi onde eu quis, sempre viajei, sempre fiz o que eu queria. E a minha mãe sempre me apoiou a ser independente mesmo, a ser livre, a fazer o que eu quisesse. E sempre esteve comigo ali em vários momentos assim. Eu tava com 17 anos de idade quando eu conheci esse cara. Na verdade eu não queria nada, ele ficava me mandando mensagem por Messenger do Facebook, sempre puxando a assunto, puxando a assunto, e eu não tava nem afim. Só que eu, 17 anos, teve um dia que eu tava carente, tava sozinha, tava querendo um conversinho, um papinho, um lovinho. Decidi dar moral pra esse boi. E a gente começou a conversar, e eu descobri que ele era de uma cidadezinha vizinha, onde inclusive eu tinha algumas amigas, eu sempre ia pra lá, pra aquele lugar. E a gente começou a conversar. E começamos a conversar, 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 e começamos a conversar muito, trocar foto, vídeo, áudio, tudo assim, bem divertido. Aí teve um dia que ele veio pra minha cidade, só que foi sem sucesso, nós não conseguimos nos conhecer. E aí, lembrando que ele é 7 anos mais velho do que eu. Aí, então ele já tava com 20 e tantos, né, e eu com 17. Outro dia, de tanto ele me pressionar pra gente se conhecer, pra gente ficar junto, vamos e tal, eu decidi ir pra cidadezinha dele, né, ficar na casa de um amigo e assistir o jogo que ia rolar ali no barzinho perto da casa dela. E eu fui com essa minha, chamei uma amiga, óbvio, pra ir comigo e fui com essa minha amiga. E a gente tava ali no barzinho, bebendo e tal. E aí teve um momento que ele passou, só que ele passou e, tipo, só me deu um tchau e foi embora. E eu fiquei boada, porque, tipo assim, ele me pressionou pra caramba pra estar ali, entendeu? Aí agora ele me vê e ele me dá um tchau. Não, ele tinha que chegar ali, chegar junto, conversar comigo, me dar um beijo. E aí, né, não vai desenrolar? Eu não entendi nada. E aí eu decidi que ia ficar ali mesmo bebendo, aí ele me mandou uma mensagem falando que, ah, você vai ficar aí no bar, tá cheio de homem aí, se eu ver algum homem dando ciumento, você vai dar briga, não sei o quê. Mas é mais dano muito ciumento, sabe? E eu tava gostando daquilo, porque eu tava gostando dele. Eu tava naquele clima de conquista, então tava até bom até aí. Aí eu decidi ir pra casa da minha amiga, né, onde a gente ia dormir. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, ela e o boy dela tava num pega-vaca-pá, uma briga que eu decidi voltar pro bar pra continuar bebendo onde eu tava com a minha amiga, e eu vi que era melhor do que ficar ali no meio daquela briga. E quando eu tava voltando, eu passava por uma praça. E aí, de repente, eu senti alguém puxando meu cabelo. E quando ele puxa meu cabelo, ele puxa meu cabelo e lasca um beijão de, assim, na minha boca, sabe? Um beijão de língua. E eu já tava amando naquela altura, achei a atitude dele super legal. E comecei a ficar com ele ali, nós ficamos. Enfim, eu era tão emocionada que no outro dia ele me pediu o namoro e eu aceitei. No outro dia a gente namorando, tava tudo linda, super emocionada, ele também, lá 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 lá. Só que a gente brigava muito, né? E aí, em 2019, ele foi preso. Por quê? Porque ele era metido no crime. E esse era um dos motivos que a gente sempre brigava. Porque eu queria que ele saísse, eu não queria aquilo pra ele. Ele tinha medo de perder ele. Enfim, foi o que aconteceu. Ele foi preso. E quando ele foi preso, foi um choque de realidade pra mim. Porque ele foi preso, eu descobri que ele tinha outra pessoa, né? Eu fiquei muito abalada, eu sofri muito com ele ter outra pessoa, com ele ter mentido, por ele estar longe, né? Por ele estar preso, por a gente não poder ter mais a nossa vida, a nossa liberdade, as nossas coisas, nossos planos. Enfim, a gente acabou se afastando. Só que ele veio atrás de mim, nós conversamos e eu decidi continuar com ele. E aí, a gente continuou um relacionamento assim. Ele preso e eu fora. E eu sofrendo muito. Porque, claro, ele desconfiava de mim, a gente tava longe, eu ficava muito insegura. Nossa, foi muito tóxico tudo que eu vivi. Só que eu era muito apaixonada por ele. Eu era muito dependente emocional. Eu não conseguia enxergar a minha vida sem ele, pra vocês terem uma ideia. E aí, chegou num momento em que chegou um dia que ele simplesmente decidiu terminar comigo. Isso em 2021. Ou seja, ele foi preso em 2019. Decidiu terminar comigo em 2021. Do nada. Ele simplesmente falou, não dá mais e sumiu do meu caminho. E eu fiquei muito abalada por ter esperado ele, né? Estar esperando ele do lado de fora, por estar acreditando na relação, tanta coisa. Aí foi quando eu decidi dar uma repaginada na minha vida. Consegui arrumar um emprego melhor. Consegui melhorar a minha vida financeira. Comecei a estudar mais e a tratar o meu psicológico. Comecei a mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de vestir, o meu jeito de pensar. Comecei a mudar completamente quem eu era. E quando eu tava bem, já tinha mudado, evoluído. Tava em processo ainda de mudar mais e evoluir mais. Ele me mandou uma mensagem. Que me balançou inteira, porque eu ainda gostava muito dele. Tinha muita dúvida, muita indecisão. Eu não tinha mais certeza do que eu queria, de quem eu era, do que tava acontecendo. Eu tava num processo louco aqui. E ele decidiu querer de novo, sentindo minha falta e tal. E eu decidi aceitar. E aí a gente foi e ficou junto mais uns meses aí, né? Aí quando deu, assim, setembro, ele decidiu me pedir um tempo. Ele falou que precisava de um tempo. E eu, como já tava acostumada a ficar sozinha, já decidi dar esse tempo pra ele. Quando foi em novembro, ele me mandou uma mensagem de ver atrás de mim. Porque ele ia poder dar aquela saída beneficente que tem no presídio. De sair, poder ficar uns dias fora, passando com a família e voltar pro presídio. E ele veio atrás de mim e me mandou uma mensagem. E eu fiquei muito indecisa, fiquei muito feliz. Porque eu queria muito encontrar com ele. Eu tava morrendo de saudade. Eu queria beijar, abraçar. Eu queria estar junto. Eu amava muito ele. Só que dentro de mim, muita confusão. E aquela situação de, tipo, eu não sou mais a mesma pessoa. E quando a gente se encontrou, ele tava muito diferente. E eu tenho certeza que ele também viu que eu também estava diferente. No meu jeito de ser, de pensar, de agir. E foram quatro dias de muito pensamento, sabe? De muita decisão do que realmente eu queria pra minha vida. E aí ele voltou, né, pro presídio. Hoje vai fazer três anos que ele tá preso. E depois de tudo isso que eu passei, eu entendi que eu estava totalmente cega. Que o amor é cego. Que a paixão cega. Que a dependência emocional cega. E que se a gente não abrir os nossos olhos pros nossos sentimentos. Que é uma coisa abstrato. Que é uma coisa que a gente não vê. Que a gente só sente. Se a gente não enxergar o que a gente sente. A gente se deixa levar pela emoção o tempo inteiro. E aí a gente vai tomando decisões erradas. Fazendo escolhas erradas. Voltando pra relacionamentos tóxicos. Igual eu cheguei a voltar ali naquele prazo. Que eu já tinha evoluído e aceitei voltar. E depois ele terminou comigo de novo. Então, tipo, eu não entendia nada disso. Então eu comecei a entender. E hoje eu oro pra Deus. Pra Nossa Senhora de Aparecida. Pra Jesus. Pra todo ser espiritual que existe na face da Terra. Pra nunca mais me permitir voltar pra esse relacionamento. Pra nunca mais atrair uma pessoa tóxica. Pra nunca mais sofrer como eu sofri. Eu não desejo isso pra mulher nenhuma. E o que eu venho dizer é que muitas das vezes. A gente não enxerga o que a gente tá sentindo. A gente não para pra raciocinar. E fica de exemplo a minha história. Pra você parar. Pra você raciocinar. Pra você ter certeza. Se realmente você tá entrando num... Tá fazendo uma escolha certa. Tá entrando num relacionamento que vai te elevar. Que vai te fazer bem. Ou será que não é melhor você conseguir colocar todos os píngulos. E passar por cima de alguns sentimentos. Pra você ser feliz de verdade. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Hoje a gente contou a história dessa mulher. Que foi cegamente apaixonada por um cara que tava preso. Sofreu todos esses anos com o cara lá no presídio. Né? Então, a gente tem mesmo que tomar muito cuidado. E observar os nossos sentimentos. O que se realmente faz sentido. Se realmente é isso. Sempre digo. O caminho do sofrimento não é o caminho do amor. Se te faz sofrer, não é saudável. Né? Se te faz sofrer, não é pra você. Se te dá ansiedade, não é pra você. Se te faz chorar, não é pra você. E é muito simples você começar a ter essa percepção. O mais difícil é você ter atitude. Mas a atitude, ela vem depois que você tem essa percepção. Essa expansão de consciência. Então, hoje a gente usa essa história como exemplo. Pra você se analisar, analisar o seu relacionamento. E se perguntar se esse relacionamento realmente tá te fazendo bem. Realmente tá te levando. Realmente tá te ensinando. Tá te apoiando. Tá te fazendo feliz. Tá te levando a realizar os seus sonhos. Porque se a resposta é não, meu amigo. Começa hoje o seu trabalho de cura interna pra você conseguir sair desse relacionamento. Porque a gente só consegue sair de um relacionamento quando a gente começa a buscar a cura dentro da gente. Aí é impossível a gente não expulsar o que é ruim da nossa vida. Entendeu? Eu tô desenvolvendo vários projetos aí pra tentar trazer pra vocês essas curas que eu trabalho. Que eu fiz. Que me ajuda também. Eu espero divulgar logo aqui pra vocês. Mas enquanto isso, vai mandando aí no canal. Nunca vou deixar de contar a história, né? Claro, só quero abrir mais um meio de ajudar vocês em um processo de cura. É uma novidade que logo, logo eu trago pra mais aí. E curta, comenta, compartilha. Me manda sua história. Um beijo. Até o próximo vídeo.